Eu gostaria de trazer a essa tribuna uma manifestação sobre a questão da segurança pública e especificamente sobre o processo que resultou na intervenção federal na área de segurança do Estado do Rio, inclusive deixando já clara a nossa posição de que votamos favoravelmente à intervenção. Reconhecendo que a situação do Rio ficou insustentável, com grave comprometimento da ordem pública, o avanço do crime organizado e a onda de violência que se estabeleceu pelo Estado causam, sem nenhuma dúvida, um clima de intranquilidade, medo e insegurança à população. O direito de ir e vir da população está comprometido. Foram 450 tiroteios registrados em 50 dias. Estabeleceram-se zonas de controle territoriais bem delimitadas, onde o braço do Estado não alcança e a população fica refém do crime organizado e das milícias, tendo que se submeter aos ditames desses grupos. Por outro lado, temos uma situação em que o governo do Estado admite que está impotente diante da situação, com autoridade e capacidade operacional, ao que parece completamente exauridas. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, diante desse cenário, a Constituição Federal, que zela pela autonomia e independência dos poderes e dos entes federados, prevê em seu artigo 34º, a possibilidade de um processo de intervenção federal. Uma medida excepcional, com o intuito de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Nesse caso, o remédio constitucional se impõe e o Senado, na minha visão, não poderia ter tomado outra posição, senão a de votar respaldando esse processo. A presença de tropas federais na segurança do Rio não é um fato novo. Desde julho de 2017 está em curso uma operação de garantia da lei e da ordem e, em momentos como as Olimpíadas, a Copa de 2014, a Rio+, 20 ou a Eco-92, houve, como é sabido, intensa participação das Forças Armadas no policiamento do Estado. As tropas federais também participaram do trabalho do processo de pacificação no Complexo do Alemão e ficaram 14 meses ocupando aquela área. Além dessas ações, no Rio de Janeiro, ocorreram 71 participação de militares em operações na área de segurança pública em todo o país nos últimos 10 anos, segundo o levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo. Isso sem contar as participações nas missões de paz no exterior, como a no Haiti e a atuação nas fronteiras, onde as Forças Armadas cada vez mais atuam em problemas relacionados a temas como o tráfego de drogas e armas por grupos criminosos organizados. Portanto, o argumento de que as Forças Armadas não têm treinamento específico para ações de policiamento, que temos ouvido de forma recorrente, deve ser tomado com cuidado no debate sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Por outro lado, é uma operação que nós reconhecemos que envolve muitos riscos que não escapam à compreensão dessa Casa. Há muita incerteza como será feita a intervenção, uma vez que ainda não houve nem anúncio do planejamento e das medidas operacionais e de gestão e nem tampouco a definição do orçamento necessário para a operação. Nesse sentido, a relatora na Câmara, a dobre deputada Laura Carneiro, incluiu duas sugestões ao Poder Executivo que julgo pertinentes. Primeiro, a apresentação das estimativas de recursos federais em caráter continuado a serem usados na segurança pública e nas áreas de assistência social. Segundo, a necessidade que o Poder Executivo regulamente o poder de polícia das Forças Armadas e estabeleça diálogos com o Ministério Público e com o Judiciário para o controle, o devido controle externo da operação. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, em uma análise muito bem fundamentada, minha cara senadora, o professor da USP, Leandro Piquet, aponta alguns riscos também decorrentes das fragilidades estruturais da área de segurança do Rio. O primeiro risco é o serviço de policiamento, minha cara senadora Rose de Freitas. É o serviço de policiamento não ser reestabelecido no volume necessário e esperado pela sociedade. O patrulhamento ostensivo do Estado do Rio é claramente deficiente. Apenas 40% do efetivo da Polícia Militar do Estado está disponível para o policiamento. O restante está alocado em funções administrativas, quadros cedidos para outros órgãos ou afastados por motivos de saúde, entre outros. Sem equacionar esse problema, evidentemente, será muito difícil recuperar alguma credibilidade frente à opinião pública. Um segundo risco está relacionado ao processo muitas vezes iniciado e nunca levado a cabo de reestruturação das Polícias Militar e da Polícia Civil. Eu diria especialmente da Polícia Militar. Não apenas a corrupção que precisa ser tratada, mas também a própria estrutura administrativa e de controle interno que, ao que parece, estão comprometidas. A intervenção também enfrentará o risco representado pelo controle do crime organizado, milícias incluídas, sobre extensa e populosa área urbana. Nenhuma outra cidade da América Latina tem hoje a geografia criminal do Rio de Janeiro. Esse é um processo de construção de médio e longo prazo, mas nós reconhecemos que é necessário um passo inicial. Se o crime organizado não for obrigado a mudar de estratégia, a se desarmar e abrir mão do controle de seus territórios controlados, dificilmente a opinião pública será convencida de que algo está mudando de verdade. Finalmente, é improdutivo se tentar avançar sem os instrumentos de mensuração adequados. A transparência na gestão das informações será decisiva para o sucesso dessa empreitada. Ou seja, muitas questões estruturais precisam ser tratadas com um trabalhoso e meticuloso processo de planejamento e boa gestão, sob pena de esse esforço se resumir a um paliativo para um paciente extremamente grave. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, infelizmente os problemas da segurança pública não se restringem ao Estado do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, no meu Estado, o cenário é gravíssimo, no meu Estado, em Pernambuco. Em 2017, atingimos a marca recorde de 5.427 homicídios, uma taxa que é superior em 50% quase registrada no Estado do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, temos já uma taxa, meu caro senador Zé Maranhão, que se aproxima de 60 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Quando, por exemplo, no Estado do Rio, esse indicador aponta algo equivalente a 40 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Esses são números de guerra. A violência em Pernambuco é uma emergência social que alcança todas as regiões do Estado, seja na região metropolitana ou no... ...correram, praticamente em dois dias, 10 homicídios. Uma chacina que está quase sempre associada à disputa pelo tráfego de drogas na região. Eu concedo uma parte ao nobre senador Zé Maranhão. Eu estou ouvindo com a devida atenção o judicioso discurso-análise que V. Exª faz sobre a problemática da segurança pública no Brasil. V. Exª tem razão. O Rio de Janeiro é o fato mais gritante. Por ser a cidade uma tradição de beleza, turismo e, sobretudo, dessa amenidade própria do Carioca. De repente, virou uma praça de guerra. Mas isso se estende, como V. Exª está fazendo análise aí, a outros Estados da Federação. Os grupos criminosos estão dominando, inclusive, as penitenciárias, estabelecendo, como ocorreu em Natal, no maior presídio do Estado, um domínio e o gerenciamento marginal da própria penitenciária. E dali partindo as ordens para assaltos a bancos, assaltos a veículos nas estradas, assalto às famílias nas fazendas, na cidade, em toda parte. Isso nos leva a uma conclusão. A conclusão de que esse problema é muito mais grave do que possa parecer a quem quer que seja. Eu nem discuto a posição de alguns companheiros aqui que se detiveram na análise formal do ato que decretou a intervenção do Rio de Janeiro. Em momentos como esse, a autoridade precisa ter firmeza, ter força, para, inclusive, tranquilizar a população e fazer com que os cidadãos se sintam dentro de um Estado de direito, de um Estado em que as pessoas podem viver bem. Mas é preciso haver uma reforma profunda nos quadros da polícia, das polícias, para ser mais global. As polícias precisam se comunicar entre si e não agir isoladamente como se fossem órgãos estanques. As polícias precisam de qualificação. Elas precisam também de elevação de elevação de policiais. No meu Estado, por exemplo, como em qualquer Estado da Federação, esses quadros são de 10, 20 anos atrás, no que respeita à quantidade, ao efetivo da polícia. E é preciso a polícia se modernizar. E as fronteiras precisam ser cuidadas, porque por ali é onde entram livremente as armas que muitas vezes são mais ofensivas e muito mais modernas do que as próprias armas usadas pelas forças regulares. Então, V. Exª tem inteira razão. Mas eu diria que essa situação não terá solução se o governo federal solidariamente não assumir responsabilidades ajudando os Estados membros da Federação. V. Exª está vendo. Rio de Janeiro, um dos Estados mais ricos do país. São Paulo também está do mesmo jeito, ameaçada constantemente pela falta de segurança. Se a União não vier em socorro aos Estados da Federação, esse problema não terá solução. Então, eu felicito, V. Exª. V. Exª está fazendo um discurso equilibrado, sensato e mostrando que esta hora é para unir forças. Esta hora não cabe divisionismo de qualquer natureza. Essa hora não pode ser uma hora do partidarismo político que divide governo e oposição. Nós temos que nos dar as mãos aqui para somar esforços e contribuir para esse trabalho que V. Exª detalha com tanta propriedade. Eu agradeço a parte do nobre senador Zé Maranhão que enriquece o nosso pronunciamento e quero concordar inteiramente com V. Exª. Não é possível fazer intervenção em todos os Estados da Federação. E o quadro em alguns Estados é até mais grave, bem mais grave do que o do Rio de Janeiro. No entanto, é preciso que se tenha algo aí sim absolutamente imprescindível, que é a Política Nacional de Segurança Pública, uma definição clara de um modelo cooperativo entre os entes da Federação. Essa é uma agenda desafiadora, complexa, densa. Nós não vamos enfrentá-la sem um modelo cooperativo, um modelo que enseja uma clara definição da competência em todos os níveis da Federação. E é isso que cabe agora indagar. Muito bem, o governo fez a intervenção no Rio. E o que ele fará em relação a Estados que vivem como o nosso uma tragédia maior? Pernambuco viveu, meu caro presidente Jorge Viana, um gravíssimo retrocesso nos últimos três anos. Nós tivemos um aumento de 58% nesse período nos índices de homicídios. Meu caro senador Zé Baranhão, veja que dado inquietante. A população de Pernambuco representa 4,3% da população nacional. E Pernambuco já responde por quase 10% do número de homicídios violentos do país. Explico. Nós temos registro de quase 61 mil homicídios violentos no país. E Pernambuco registrou, ano passado, 5 mil e 500. Então, veja que quadro dramático. É a perda de controle, é a incapacidade do esgotamento de um modelo de gestão que foi bem sucedido à época do ex-governador Eduardo Campos. No entanto, nos últimos três anos, todos os ganhos do Pacto pela Vida foram inteiramente anulados. Então, eu gostaria, meu caro senador Jorge Viana, eu iria me estender aqui no pronunciamento, mas dizer que, na essência, essa Casa precisa mais do que nunca ter a compreensão de que a agenda da segurança pública tem que ter centralidade no debate do país. O nosso país está doente, isso é um quadro de patologia social, de grave desintegração do tecido social. O desafio, por exemplo, de oferecer esperança a essa juventude que vive no desalento e é presa fácil das organizações criminosas hoje. E aí, é preciso que tenhamos, nesse país, a capacidade de enfrentar corajosamente esses desafios. Mas, indo também às causas estruturais dos problemas, sem o que nós estaremos apenas fazendo ações tópicas e que, de resto, não vão poder responder a esse desafio. Era isso, meu caro presidente. Agradeço a tolerância de V. Exª.